Olá, alunos! Sou Juliana Arcandio, professora de Matemática. Estive com vocês na aula anterior. Então, olha aí, não perca tempo. Pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. Vem comigo! Contigo, continuando, nós vamos continuar o assunto aqui falando sobre congruência de triângulos. Mas antes, eu deixei um desafio matemático. Esse desafio foi barra pesada, mas espero que você tenha conseguido acertar. Vamos lá! Se o triângulo ABC é congruente ao triângulo STR, então X e Y são, respectivamente, você vai encontrar duas respostas. Uma resposta para X e uma resposta para Y. A dica é que os dois triângulos já são congruentes. Significa que os lados são correspondentes, são iguais. Então, vamos lá. Vamos responder. O triângulo ABC é congruente ao triângulo STR. Então, o lado AB é congruente ao lado ST do segundo triângulo. Então, logo, AB é igual a 2X e ST é igual a 16. Ficou uma equaçãozinha aí do primeiro grau. Você sabe responder. Só ia falar, isolar o X. X é igual a 16 dividido por 2. Logo, X é igual a 8. Está vendo? Muito fácil. Nada de difícil. Você se desesperou, mas foi fácil. Vamos lá? O Y. O lado AC do triângulo ali é congruente ao lado SR. Então, AC é 17 e SR é Y menos 3. Novamente, ficou a equação do primeiro grau. Lembra da regrinha? Passa as icóbitas, a letra para um membro e os números para o outro membro. Então, vai ficar assim. 17 mais 3. Lembrando que inverte a operação quando troca de membro. Então, era menos 3. Vai passar mais 3. Então, Y é igual a 20. Bem fácil. A resposta correta, onde X é 8, Y ou 20, seria a letra C. Tudo bem aí? Se não entendeu, dá uma pausazinha. Depois volta e você vai conseguir. Vamos lá. Mas hoje, nós vamos estudar sobre os casos de congruência de triângulo. Nem sempre podemos afirmar que os triângulos são congruentes. Para isso, vamos estudar casos. O primeiro caso é chamado de LLL, ou seja, lado, lado e lado. Significa que, tendo dois triângulos, se todos os três lados forem medidas congruentes, então, esse triângulo já é congruente. Vamos lá provar? O lado AB é congruente ao lado DE. Veja, 7 e 7. O lado BC é congruente ao lado EF. Tem F4 e 4. O lado AC, 8, é congruente ao lado DF. 8, já deu para sentir? Eles só estão com posições de distância diferente. Mas todos os lados têm a mesma medida. Deu para entender o lado LLL? Vamos ao próximo caso? O próximo caso é o segundo caso ao lado LAL. Chamamos de LAU. Caso LAU. Lado, ângulo e lado. Significa que, para dois triângulos serem congruentes, nesse segundo caso, tem que ter um lado correspondente igual, o ângulo e o outro lado. Vamos ver ali na prática? Veja aqui, o lado AB é congruente a DF. AB mede 5 e DF também mede 5. O ângulo no meio ali, o ângulo A, que é 45 graus, também é congruente a F. E o outro lado, o lado AC, é congruente ao lado FE. Note que tem que ficar nessa ordem. Lado, ângulo e lado. O ângulo vai ficar no meio ou entre dois lados. Então, se isso acontecer, significa que esses dois triângulos são congruentes. Certo? É o caso LAU. Guarda esse caso. Vamos ver outro caso, terceiro caso. Ângulo, lado e ângulo. É o caso ALA. Não é aquele sabão e polão, viu? É o caso aqui dos triângulos. O caso ALA é ângulo, lado e ângulo. Note que agora um lado vai ficar no meio entre dois ângulos. Vamos lá conferir. Veja aqui, o primeiro é o ângulo A, que é 45, é congruente ao ângulo F. O lado agora AC, que mede 4, é congruente ao lado DF. E o ângulo C, mede 90, é congruente ao ângulo D. Nos dois triângulos, nos dois triângulos, o lado ficou entre os ângulos, ficou no meio. Ok? Esse é o caso ALA. Ainda temos outro caso. O caso LAO. LAO. Lado, ângulo e ângulo oposto. Note comigo. Acompanhe. O ângulo A, que mede 38 graus, é congruente ao ângulo E. Ok? Agora, o lado AC, mede 5. É congruente a E, que também mede 5. E há um ângulo oposto a esse lado. Por isso que é AO, ângulo oposto, oposto ao lado. O ângulo oposto ao lado, que mede 5, é o ângulo de 70 graus. Então, quando isso ocorrer, um lado, ou um ângulo, e um ângulo oposto, é o caso LAO. Ok? Vamos praticar um pouco. Tem aqui, esse anunciado, que diz assim. Verifique se podemos ou não garantir que os três triângulos são congruentes e indique o caso que garanta a congruência. Então, os casos podem ser LLL, o caso pode ser LAO, o caso pode ser ALA ou LAO. Vamos ver a letra A. A letra A, temos dois triângulos, o vermelho e o azul. Ele, então, com medidas correspondentes, está vendo? Medida 2, 2, embaixo 2,5, 2,5. O lado maior, 3,2 centímetros. Já dá para ver que caso é, né? É o caso LLL, ou seja, todos os três lados correspondentes têm a mesma medida. Então, sim, eu posso dizer, pelo caso LLL, que esses dois triângulos são correspondentes ou congruentes. Ok? Está vendo como é fácil na prática? Na letra B, temos dois triângulos, um marronzinho e um roxinho. Vamos ver aqui se eles são congruentes. Eu não tenho certeza. Vamos lá. Ele tem um ângulo, um lado e outro ângulo. Já dá para ver, né? Um ângulo, um lado e um outro ângulo. Vamos ver se são correspondentes. Tem um ângulo de 30, um ângulo de 50, aqui no outro, e tem um lado de 3,5. Logo, eu posso dizer com certeza que, pelo caso LLL, os dois triângulos são congruentes. Está vendo como é fácil? Não é nada difícil. Continuamos. E aí, já descobriu o caso desse, o triângulo azul e o triângulo verde. Tem ali medidas 3,6, o outro também tem. Tem um ângulo no meio e um lado. Já dá para saber? Olha, lado, ângulo e lado. Já descobriu? Sim. É o caso LLL. Então, esses dois triângulos também são congruentes. E a última letra, a letra D. Nós temos um triângulo aqui amarelo e outro roxinho. Vamos descobrir aqui. Temos aqui um ângulo de 70 e um lado. Observe agora o outro triângulo. Um ângulo de 70 e um lado. E o ângulo oposto a esse lado, 2,7. Então, já descobriu qual é o caso? Sim. É o caso VAO. Ou seja, lado, ângulo e o ângulo oposto. E aí, deu para entender esta aula? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre este assunto com gluências de triângulo. Nos veremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.